Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here e hoje eu vou mostrar pra vocês uma kitnet imobiliada aqui pertinho da PUC Essa kitnet tem PUC Top duas bocas Cozinha tem armários e gavetas Escrivaninha Armário E a cama fica subindo aqui, é bem legal E aqui é o banheiro